Música Fala aí galera do que está falando É Máquinas Assis para mais material em nosso canal E como sempre com o novo padrão de cuidados com vídeos HD e Full HD Bom galera e hoje nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre a maquininha da Mercado Pago E também do seu cartão ou pré-pago do Mercado Pago tá E hoje é o nosso vídeo de unboxing e review Isso mesmo galera a gente vai mostrar para vocês aqui que chegou já o querido cartão do Mercado Pago E também a nossa maquineta aqui do Mercado Pago tá Vai nem soltar aqui os dois envelopes aqui já estão abertos Tá porque eu abri para fazer testes aí E também para o envelope eu abri porque eu não sabia se era algum outro cartão aí Então quando eu abri que eu vi que era do Mercado Pago Mas aí eu reembalhei novamente para poder estar fazendo aqui um review, um box desse cartão E a maquininha também eu abri o pacote porque para a gente fazer os testes Eu fiz o teste de como é aprendendo como mexer na maquininha as informações e coisa e tal Que eu queria trazer aqui para vocês tá Mas eu já botei no saco lembrando que vem embalado tá Eu vou pegar aqui só a minha cola aqui né Então galera a gente fez um vídeo aí de solicitação Eu falei sobre o vídeo né Eu falei sobre essa maquineta As vantagens, desvantagens Falei sobre as taxas, os cartões Falei, dei todas as informações no vídeo tá Vou te deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Para vocês conferirem Para você estar vendo aí se vale a pena solicitar ou não Essa maquineta E galera se você solicitar através do meu link Que eu também vou te deixando aqui embaixo tá Ou no segundo link que eu vou te deixando aí Vocês vão poder ganhar 50 reais de desconto Adquirindo essa máquina aí tá Então vou estar oferecendo essa máquina Ponte Mini Que é a que precisa do celular, da Mercado Pago A que precisa do celular para vocês fazer as suas vendas E nunca mais perder clientes aí Então você solicitando através do nosso link Você ganha 50% de desconto Que é de 118 Ela vai ficar por 68 Então se você vai pagar aí é menos de 50 reais E aí você vai pagar 68 nessa maquininha Muito legal tá Então galera vamos lá Falando aqui sobre o nosso cartão do Mercado Pago Tá lembrando que a gente fez o pedido do mesmo dia A gente solicitou esse cartão junto com a maquininha Foi no dia 16 do 9 de 2018 Foi no domingo E quando a gente fez a solicitação da máquina Eles perguntaram se a gente queria também Um cartão pré-pago para poder a gente fazer compras com o cartão E fazer a retirada de dinheiro em caixas teletrônicos Ou na casa de valutéricas Tá bom? Então lembrando que aparece lá Que o cartão ele é enviado separadamente da máquina Tá? Mas aqui quando a 5 cartão chegou O cartão chegou no dia 27 do 9 de 2018 Tá? Então foi super rápido Eu vi o código rastreu aqui E coloquei lá no meu site Onde eu faço rastreamento das encomendas Se você não sabe como faz o rastreamento das encomendas Vou estar deixando algumas videoaulas aqui Sobre rasteios de encomendas Que a gente tem aqui no nosso canal também Tá? Então aí botei lá no rastreio Ele foi postado no dia 24 Tá? E aí chegou no dia 27 Então do dia 24 para o dia 27 Foram 4 dias úteis Mas aí a gente também fez essa colocação Do dia que a gente pediu Que foi no dia 16 de nove de 2018 Foram 12 dias e 9 dias úteis Contando do dia que a gente solicitou o cartão Então do dia da postagem ao dia que for entregue Que foi no dia 24 Que foi postado no dia 27 Foram 4 dias úteis Então significa aí Que o carro Da partir da postagem A entrega foi super raro Que foi 4 dias Tá? E aqui tá ele O cartão Tá? E galera A nossa maquineta Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tá ela Vem nessa embalagem bem minúscula aqui Tá? Vocês podem ver Aqui tá a nota fiscal A gente vai falar dela Então a mesma coisa A gente solicitou ela No dia 16 Que foi junto com o cartão E foi entregue no dia 28 No dia seguinte Tá? Do dia que a gente comprou Ao dia da entrega Foram 13 dias E desses 13 dias 10 foram dias úteis Tá? Então Se fosse só A partir da postagem Que foi do dia 24 Ao dia da entrega Foram 5 dias úteis E tá lá Que é em até 5 dias úteis Então significa Que justamente isso Começa a contar A partir da postagem Do produto aí Então foram 5 dias a máquina E 4 dias o cartão Super rápido Gostei bastante Eu que tava ansioso E pensei que tava demorando demais Mas em compensação Contrapartida foi rápido aí Tá? Vamos lá Aqui vamos fazer agora Um box Do nosso cartão Do mercado pago Aqui tá vendo esse envelope Zinho aqui Tá? Então você vai abrir aí Comenda de vocês Vem aqui No outro envelope Tá? Eu já abri aqui Pronto Vou abrir aqui Tira aqui Mercado pago Certo? Aqui está Mercado pago Você abre aí O envelope E aqui Vai estar o cartão Como vocês podem ver Né? Aqui já vai estar o cartão Vou tirar aqui A senha Já vem aqui Tá? Sua senha de saques E compras Tá aqui Assim que você Tira o cartão Vou tapar as informações Aqui Como vocês podem ver Aqui tá o cartão Tá? Como a gente pediu Pela conta do canal Mas como a conta do meu canal Do mercado pago Está com o meu CPF Vem aqui com o meu nome E é emitido Pelo meu CPF Claro, né? Porque como é uma conta Do canal Mas em compensação Tá no meu nome Porque o canal ainda não tem Um CNPJ ativo Tá? Então a gente precisa fazer A ativação desse cartão Pra poder Pra poder aí A gente poder utilizar O cartão Tá? Então eu vou acessar aqui O aplicativo Do mercado pago No celular A gente vai dar uma pausa Aqui na aula Pra poder a gente fazer A ativação desse cartão Através do aplicativo Já já a gente vai Bom gente Eu vou agora Habilitar aqui O aplicativo de gravação Que a gente tem No nosso smartphone Certo? Pra poder iniciar a gravação Pra mostrar pra vocês Como é que faz a ativação Diretamente do aplicativo Pronto Já estamos aqui Gravando Tá? Então com o nosso cartão Em mãos Vamos abrir Aí o aplicativo Do mercado pago Se vocês não tem Vocês vão abrir A playstore de vocês Digitar aí Mercado Pago Certo? Aqui tá Vocês vão baixar O primeiro aplicativo Que aparecer aí Mercado pago Como já estamos Aqui com o aplicativo Já instalado Já logado Tudo certinho Vamos abrir Aqui o aplicativo Tá? Como vocês já podem ver Já tem até umas duas Tens ações aqui Que eu fiz com a maquineta Pra poder a gente fazer Um teste Tem até um dinheiro Já Tá? Funciona super bem Galera Muito bom Você vai vir aqui Em configuração Tá? Você vai vir aqui Em cartões Meus cartões Tá? E vai vir logo aqui em seguida É... Pre-pago Mercado pago Vocês vão clicar Sobre o cartão Tá? Então aqui tem É hora de ativar O seu cartão Já está com o cartão em mãos Começar E aqui ele fala Sobre chegará entre O dia 25 de setembro E o dia 1º de outubro Alguma dúvida Contate-nos Tá? Então vamos clicar aqui Em começar E você vai digitar aí Os últimos quatro Números do seu cartão Isso mesmo Vamos pesquisar aqui Os números do cartão Vamos digitar aqui Ok Ativar Cartão Pronto Vamos ver Pronto Parabéns você Já pode usar o seu cartão Para sacar o dinheiro Nas caixas autônicas E usar sem imprensa Na carta que recebeu Junto com o cartão E para atividades Pronto O nosso cartão agora Já está ativado Certo? Vamos lá Para a gente fazer agora O review E o box aí Da nossa maquineta Certo? Pronto pessoal Agora vamos fazer aqui O unboxing E o review É... Do nossa maquineta Como vocês podem ver aqui Olha lá Seu ponte chegou Tá? Aqui vem as informações Sobre o envio Postagem Tudo mais Código rastreio Tá? E aqui do lado de cá Tá? A nota fiscal Depois por último A gente vai abrir Essa parte aqui Para a gente estar verificando Tá? Então eu abri já aqui Como vocês podem ver Eu tá aberto Mas vem super lacrado Tá galera? Vem aqui Vamos lá Eu abri para poder fazer os testes Aqui Como vocês já podem ver A nossa maquineta Da Mercado Pago Tá? Como vocês podem ver Essa é que encaixa Do lado do cartão Porque essa é a ponte mini Tá? É a maquineta que precisa Do celular Para você fazer a vendagem Claro que para você fazer vendagem Você precisa ter Acesso à internet Porque você precisa fazer Aí Esses procedimentos Pelo aplicativo Tá? Então aqui galera Também vem lacrado Tá? Vem aqui o selo Aqui Não aceite Se o selo estiver violado Não aceite Se o selo estiver violado Tá? Lembrando aqui Você tem que verificar Se tá tudo certinho Tudo lacrado Eu abri Tava lacrado Tá? Como vocês podem ver Aqui tá a nossa Maquineta Tá? Então vocês podem ver Tudo certinho Aqui tem escrito Mercado Livre Como vocês podem ver Porque o Mercado Pago Como eu falei no vídeo Para vocês Ele é uma empresa Do grupo do Mercado Livre Tá? Então vocês vão abrir aqui Pã? Vocês vão abrir aí Vamos puxar Aqui Como vocês podem ver Vamos fazer assim E pronto galera Vocês podem ver Aqui Já está A maquineta Tá? Ela vem assim mesmo Tá? Como vocês podem ver Vamos mostrar ela Para vocês aqui Pronto Em primeira mão Tá? Vocês podem ver Aqui Aqui não está nada Aqui tem um negócio Para você colocar Um cordão Tá? Aqui tem um botão De liga e desliga E desbloqueio também Na parte de baixo A entrada micro USB Para você fazer o carregamento Da máquina E do lado de cá Para você inserir O cartão Lembrando galera Que essa máquina Ela só aceita Cartões de chip Eu vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês aqui O meu cartão Da Neon É um cartão Que tem um chip Zinho aqui Tá? É esse cartão Que a gente vai fazer O procedimento Já já Tá? Então aqui está escrito Mercado pago Ponte mini Tá? Essa é a D150 Tá? O modelo da Pax 150 Como vocês podem ver Aqui tem algumas informações Aqui E basicamente É isso Aqui está a nossa maquineta Tá? Vamos ver o que acompanha A ela Com ela aqui Tá? Um cabozinho micro USB Com a ponta micro USB E USB Para a gente fazer O carregamento Da máquina Tá? Aqui vocês podem Puxar assim Ou então Vocês podem estar Abrindo Ela aqui Que ela desmonta Abre aqui Então eu preferi Puxar aqui Que é mais fácil Aí aqui vem Um Umas informações Rápidas Um folheto Com as informações Rápidas Da máquina Tá? Algumas introduções Que você pode Ler aqui Sobre indicando Cada parte da máquina Que acompanha As explicações técnicas Da máquina Aí Tá? E vem aqui Um outro folheto Dando as boas-vindas Aqui Tá? Olha lá A forma mais prática De receber pagamentos Com cartões Está em suas mãos Aqui é o manual De instruções Do Ponte Mini Tá? Então aqui tem Funções Mais detalhadas Mostrando Passo a passo Tá? Cada coisa importante Aqui Sobre a opção De quando está Com cadeado E quando não está Com cadeado Que ela bloqueia Aí E aqui Tem as explicações Técnicas Que ela é uma CPU de 32-bit Memória interna De 512 quibates Flash 64 quibates F-RAM Tá? Memória externa 4 MB Tá? Uma tela LCD De 128 Vezes 32 pixels É... Teclado Ela tem 10 Teclas numéricas Teclado de infusão O botão Nique Desliga É... Leitor de chip 1 É... Comunicação USB 2.0 Bluetooth 4.0 Porta periférica 1 Que é o cabo A bateria é 250 amperes Horas Que é a bateria de linho Tá? Suporta mais de 200 transições Por cartão Ou seja Com uma recarga Ele informa Que você consegue Passar 300V Ou 200 vezes Aí com o cartão Tá? Então É a fonte Aqui fala a fonte 5VC 500 amperes Bom Aqui fala que tem a fonte Eu Por enquanto Aqui não veio A fonte Pra gente Inserir Eu não sei Se vem Realmente Aí Vamos ver Aqui Aqui não fala Nada disso Que vem Com a fonte Vamos ver Aqui Aqui também Fala que vem Com a fonte Né? Mas Por incrível Que pareça Não veio Eu vou estar Entrando em contato Aí com eles Com o mercado pago Eu tinha até abrido É aberta Né? E eu não Verifiquei realmente Mas Aqui fala Que tem uma fonte Eu não sei Se é a fonte Que a gente deve Conectar A maquininha Mas Basicamente É isso aí Tá? A gente vai fazer agora As primeiras impressões Da maquininha E o review Aí De como faz Pra gente ativar ela No aplicativo Do mercado pago E como a gente faz A nossa primeira transição Com ela Aí Tá bom? Pronto galera Vamos fazer aqui agora O review Da nossa maquineta Tá? Como eu falei Pra vocês aí Eu vou entrar Em contato Com eles Pra saber Se vem realmente A fontezinha Que é aquele carregador Que coloca na tomada Tá? Eu vou entrar Em contato Com eles Vou perguntar Se realmente Vem E se não Vem E por que Vem escrito Que vem fonte Não sei Se é basicamente Isso Mas aí Na hora da edição Quando eu estiver Editando esse vídeo Eu vou colocar Um lembrete Pra vocês aí Pra vocês saber Se vem realmente Ou não Tá bom? Então Vamos pressionar Aqui o botão Pra ligar Olha Apitou aqui Tá? Ela Aparece aqui Configurando o bluetooth Tá? E a gente vai pegar Agora um smartphone Aqui Vou pegar aqui Meu smartphone Colocar aqui As informações Do lado E vai aparecer Aqui Na tela As informações Pax D50 E a versão Aí da Maquineta Tá? Então Eu vou abrir Ele tá aqui O aplicativo De gravação De tela Pra poder A gente tá Configurando Ela aí Tá? Pronto Com o nosso aplicativo Aqui na tela Do nosso android Já estamos gravando Tá? Vamos Agora Em configurar Vamos habilitar O bluetooth Tá? Então vocês podem habilitar Pela barra de notificações Também Pronto Bluetooth Habilitado Ok Tá? Note que aqui Galera Na maquineta Vai aparecer Um cadeado Que significa Que tá bloqueado Com esse cadeado Galera Você não consegue Fazer nenhuma transição Com o cartão Tá? Lembre-se disso Pra você Desbloquear Você dá um toque Pressiona aqui Só aperta aqui E ela desbloqueia Tá? Não tente fazer Com ela Com ela Bloqueada Que não vai conseguir Tá? Então Vamos acessar o aplicativo Do Mercado Pago Caso você não tenha A aba pela história De vocês Digita aí Mercado Pago Baixa o aplicativo Instala E automaticamente Ela já vai funcionar Vamos abrir aqui O aplicativo Mercado Pago Opa Já passou aqui Vamos pegar aqui O aplicativo Do Mercado Pago Pronto Certo? Aqui já tem Alguma transição Já tem o dinheiro Que a gente fez Um teste Você vem aqui Configurações Entre os pontinhos Configurações Vem aqui Em Point Leitor Pronto Já tá conectado Aqui Como vocês podem ver Vou desconectar Galera Só pra mostrar pra vocês Pronto Vou desbloquear aqui E vou conectar O leitor Pronto Aqui ela já fala Boa vinda Né? Bem-vindo Tudo pra seu PC Pegue seu cartão Pegue seu ponte E pressione o botão Pra gente Desbloquear Como eu falei Pra vocês Tá? Você aperta ali Aí agora Pressione o zero Certo? Para ver os dados Na tela Vai aparecer O ID Da máquina E também A senha Que é a senha De pareamento Tá? Então no seu leitor Conecte É no seu celular Conecte o seu leitor Pax Entre dispositivo Do bluetooth E pronto Digite o pin Conectar Ele vai pesquisar O bluetooth Da máquina Tá? Achou aqui Pax O modelo Pronto Conectando E vamos agora Digitar o pin Aí Tá? Pan Vamos digitar Aqui Dá um ok Conectou Pronto Já tá conectado Tá bom? É... A configuração Irá mudar Quando você conectar O seu leitor Ok Entendi Pronto Voltar E voltar Agora vamos aqui Vamos fazer uma venda Vamos simular aqui Uma venda Tá? Então lembrando Que aqui Ela vai ficar assim Vou mostrar pra vocês aqui Direitinho Tá? Aqui vai ficar assim E vamos lá Vamos clicar aqui Nesses três pontinhos Ou então você pode aqui Cobrar com um ponte Já tá em longo aqui Vamos digitar aqui O valor de um real Ok Aí aqui vai aparecer Se você quer no débito Ou no crédito Vamos simular aqui Uma compra no crédito Com meu cartão de crédito Aqui que a gente vai passar Tá? É aqui o cartão de crédito Da 8 BBB Opa Desculpa aí galera É... Aqui tá bloqueado Apareceu aqui Clica aqui Desbloqueio Cartão de crédito Insira É... O cartão no leitor Pronto Vamos colocar aqui E aqui Vai aparecer Insira O cartão A gente vai inserir o cartão Tá galera Lembrando aqui Pra vocês verem Tá? O chip pra cima Processando E aqui ele fala Valor E a senha A gente vai digitar A senha É... Aqui Certo? Pronto Aperta Entra Deu sem Válida galera Tá? Mas aí Deixa eu ver novamente aqui Vou cancelar galera Vou cancelar Porque Pra não bloquear Esse cartão aqui Porque esse cartão Já teve um probleminha Com senha Tive que trocar Então Rapidamente A gente vem com outro cartão Aqui Tá? Mas Mas basicamente É isso Foi simples É prático Você fazer a venda Eu vou mostrar aqui Com o nosso Cartão Da Neon Da bandeira Visa Tá? Novamente Vou habilitar Vou habilitar aqui Pronto Pronto Já estamos gravando Na tela Vamos abrir aqui O aplicativo Da Mercado Pago Vamos digitar aqui Cobrar Com ponte Vamos digitar novamente O valor de um real Pra fazer a cobrança Clico aqui em confirmar Coloca aqui um cartão De débito Tá? Ele tá conectando Ao leitor Pronto Ele aqui já informa Pra você Inserir o cartão Tá? Notem Que aqui já tá desbloqueado Insira o cartão Pronto Neon selecionado Vai ficar assim Digita aí a senha Enter Aqui ele tá processando O pagamento Como vocês podem ver Pronto Pagamento Enviado Tá? A gente já pode Tirar o cartão Acho que já pode tirar o cartão Tá? Aqui tem Enviar por e-mail Enviar SMS Ou imprimir Tá? Vamos enviar aqui O comprovante Via SMS Tá? Enviar Pronto Enviamos o comprovante Para o número Ok Pronto Vamos esperar O SMS Chegar aqui Tá? Então como vocês podem ver Na tela O pagamento Entrou Na hora Tá? Aí não chegou ainda O comprovante Via SMS Mas em breve Chega Ao você Ao chegar O SMS Vai ter um link Que você abre o link E vai estar lá O seu comprovante Você pode também Se o cliente tiver E-mail Enviar também Para o e-mail Para ficar Aí bem legal Ou então imprimir Ali Não tá pegando Deve ser um aplicativo Que não tá funcionando Mas eu creio que não tá pegando Vou mostrar pra vocês Para vocês aqui Para vocês verem Se agora já funciona Vamos clicar aqui Imprimir Olha lá Algo saiu errado Tá vendo? Não vai coisar A gente já pode tirar o cartão Ok Pronto Aqui Já está pronto Então galera Como vocês viram Foi simples Eu só não fiz Com esse cartão aqui Que é um cartão de crédito Tá? Mas é o mesmo procedimento Você vai selecionar Crédito ou débito Fazer tudo certinho E eu não fiz Porque agora esqueci a senha Era que eu ter pegado a senha E esqueci Eu também não vou tentar novamente Para poder Não bloquear meu cartão Que aí eu vou ter que ir No Banco do Brasil Solicitar uma nova senha Cadastrar uma senha Tudo mais Então eu vou preferir Não fazer isso Tá? Vamos cancelar Aqui Ok? Pronto galera Então como vocês podem ver Foi muito simples O dinheiro Entra na hora Porque a gente selecionou A opção De entrar na hora O pagamento Então vai ter na hora Em 14 dias E em 30 dias Tá? Lembrando que não débito Sempre ele vai entrar Na hora Dependendo do cartão Ou do lugar que você estiver Em até um dia útil O dinheiro já vai estar Na sua conta E você consegue Aí Fazer o saque Tá? Então lembrando galera Para fazer o saque Era R$ 5,90 Eu estava olhando Hoje aumentou esse valor Tá? Para R$ 9,90 Então para você fazer saque Vai cobrar R$ 9,90 Com o cartão Pre-pago Do mercado pago Tá? Então galera O nosso vídeo É esse A gente Como vocês podem ver Foi simples Foi simples Ativação do cartão Review do cartão Unbox da maquininha Ativação Review da maquininha E tudo mais Como vocês viram Tá? E aqui Está o prático Como eu falei para vocês Vamos Tirar aqui A nota Tá? Pronto Já tiramos Aqui a nota fiscal Que vem Tá? Vamos abrir aqui E aqui Está a nota fiscal Tá? Mercadopago.com Representações Mercadopago Aqui vem Venda De mercadoria Por adquirentos De terceiros Vem todas as informações Tá? Tudo certinho aqui Valor PAM Tudo ok Vem aqui Mercadopago PAM Tudo certinho Basicamente É isso aí Então galera O nosso vídeo de hoje Vai chegando ao fim Eu espero que vocês Tenham entendido Tenham gostado Foi simples Se você chegou aqui De paraquedas Você pode estar Consultando O nosso outro vídeo De como Solicitar essa maquineta De você também Está ganhando desconto Através do nosso link Que a gente vai deixando Aqui embaixo Na descrição do vídeo Lembrando que Para você solicitar ela E ganhar As 500 reais De desconto É o segundo link E o vídeo Também Vai estar aí Para você aprender Como solicitar E as informações Que eu dou para vocês Eu vou pegar aqui Rapidamente Só o computador Deixa eu chegar Essas coisas para cá Vou pegar aqui O notebook Só para dar Algumas informações Adicionais para vocês Então Lembrando que Vocês podem passar Opa Vocês podem passar aqui O cartão De crédito No Visa Master Hyper Ameliexpresson Disneycard E Elo No débito Vocês conseguem passar O Visa Electrum O Master Eletro E a bandeira Elo No débito Então Vamos ver aqui Referente às taxas Galera As tarifas Deixa eu ver aqui Então No débito Você paga 2.29% O dinheiro cai na hora Como vocês viram Aqui no crédito Se você colocar Para receber na hora Você vai pagar 7.4% Se você botar Para receber Em 14 dias Você vai pagar 3.79% E se você colocar Para receber Daqui a 30 dias Você vai pagar 3.03% E você vai receber Aí a 30 dias Então Vamos ver aqui A tarifa Do cartão Aqui não está aparecendo Você pode comprar Onde você quiser Não precisa ter A conta bancária Saque em qualquer hora Nos caixas Eletrônicos Do banco 24 horas Ou nas casas Lotéricas Tá bom galera Vai ter 3 anos De garantias Como falei para vocês Da maquininha Vamos ver aqui Aqui não fala Sobre a tarifa Do cartão Tá Mas se você também Quiser galera Você pode estar Enviando o pagamento O dinheiro Que você receber Da venda Você pode estar Retirando Para a conta bancária Tá Vou mostrar para vocês Aqui Rapidamente Como é que faz isso Só para a gente ter Essa videoaula Super completa Tá Eu vou habilitar Aqui A gravação No aplicativo Pronto Como vocês podem ver Aí na tela Tá Você vai acessar O aplicativo Do Mercado Pago Você vem aqui E retirar Tá Seleciona o valor Que você quer Vamos colocar aqui 2 reais Que está disponível Continuar E aí vai ter A conta bancária Para você selecionar Se adiciona A outra conta Caso você não tenha Ou então Vem aqui Entre os pontinhos Configurações Deixa eu ver Se aparece aqui Não tem por aqui Para você conseguir Adicionar uma conta bancária Você só vai adicionar Aí pelo site No computador Tá Você Ah Falar nisso Você também consegue Ativar O cartão Pelo computador No nosso vídeo Que a gente fez Solicitação Do cartão No outro vídeo Da minha conta Pessoal Eu mostro para vocês E vou deixar no link Aqui embaixo Na descrição Para falar sobre Isso também Como vocês fazem Ativação No computador É só entrar no site Configurações Pre-pagos Cartão Pre-pagos E ativa lá O cartão também Tá E é muito simples É muito prático Muito fácil Tá E galera Esse é o nosso vídeo De hoje Vamos lá Para a gente dar As configurações Finais novamente Aí tá bom Bom pessoal Com a informação bacana Para vocês É sobre o tempo De carregamento Tá Então ele já veio Com uns três pontinhos Aqui E com o tempo De carregamento Foi o seguinte Eu carreguei Ele Uma 1,55 1,50 Nessa faixa E tirei Umas 3,5 Então foi Basicamente Demorou uma hora e meia No máximo Duas horas Aí De cargas E você já Completa totalmente A carga Tá Então quando tiver Carregando Vai acender Uma luz Aqui Em vermelho Tá E quando tiver Pronto Vai ter a luz Verde Tá Lembrando Que foi Eu utilizei O cabo Que veio nela E O carregador Que eu utilizei Foi esse carregador Aqui do meu Smartphone Samsung Do meu antigo Smartphone Da Samsung Tá Que ele tem aqui 1 ampere Tá Então a vontade Dele é 1 ampere Então durou Basicamente É Uma hora e meia 1 hora e 40 minutos 2 horas No máximo Já está totalmente Carregado Tá Então como eles falam Que é 200 transições Ou seja Você pode passar 200 vezes Utilizar 200 vezes Aqui Então a gente ainda Vai ver Como é que funciona É isso Tá Então sobre o tempo De carregamento Durou 1 hora e 40 No máximo 2 horas Já está pronto Porque a gente Utilizou um carregador De 1 ampere Tá Então se fosse Um carregador De 1,5 De 1,5 A 2,5 Consequentemente Deve demorar Um pouco menos Não sei Ainda não fiz o teste Mas Com certeza Deve ser isso Tá galera Ah lembrando De não colocar Carregadores Muito forte Para não Donificar Aí a maquineta Tá Coloque sempre De 1 ampere De 1,5 De no máximo 2 amperes Aí Não esquentou Super bacana Não esquentou Então É basicamente É isso Essa informação Sobre o tempo De carregamento Que eu queria trazer Para vocês Também Tá Então galera Nosso vídeo de hoje Ele vai chegando Ao fim Como vocês viram Aí Hoje Foi um vídeo De unboxing De review Tanto do cartão Como da nossa Maquininha Da mercado pago Ah galera Só uma coisa Que eu esqueci De falar para vocês Que para vocês Retirar O dinheiro Do mercado pago Para a sua Conta bancária Ela é 3 reais A taxa Se não me engano É basicamente Isso E para você sacar Você paga 9,90 Para você fazer O saque Tá Essa foi a informação Que eu vi No site Do cartão Do mercado pago Tá Tava lá A taxa Antes era 4,90 5,90 Mais ou menos Então Eu tive a surpresa Que quando eu olhei Hoje Mudou a taxa Eu não sei Se já estava previsto Para mudar Basicamente isso Referente sobre Se vem Aquele carregador De parede Para encaixar Na tomada Eu vou entrar Em contato com eles Perguntando se vem Ou não Para tirar essa dúvida E eu vou estar deixando No card Na edição Do vídeo Tá bom galera Então vamos dar Aqui as configurações Finais Sobre Essa maquininha Tá Então aí Vocês conseguem Receber pagamentos Vocês não vão deixar De fazer vendas É simples Essa maquininha Ela só aceita Cartões com chip Tá É um detalhe Que vem até Informando aqui Vem informando aqui Como é que você deve Inserir Que é o chip Para cima Aí Tá Então é fácil É prático Qualquer pessoa Que tiver um smartphone Que tiver um celular Que sabe mexer no smartphone Consegue realizar Pagamentos É receber pagamentos Com a maquininha Ponte Mini Do mercado Pago Tá Então essa Precisa do celular Precisa da internet Para você receber Pagamentos Lembrando de você Não esquecer De desbloquear A maquininha Galera Vem aqui Um cadeadozinho De não desbloquear A maquininha Para você fazer O pagamento Ou receber os pagamentos Aí Tá Aqui vem o lugar Onde você coloca Um cordão Para você inserir Bom galera Nosso vídeo de hoje Vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Tenho entendido Se ficou alguma dúvida Galera Pode estar deixando Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Para Nos comentários Do vídeo Para poder A gente estar Respondendo Para vocês Tá bom galera Então vai deixando Aquele like Para estar fortalecendo Aqui a nossa união Para a gente Se ativar A gente trazer Mais vídeos Como esse Aqui para o canal Em breve galera Eu vou estar Dando um cupom Para você adquirir Outra maquininha Que não precisa De smartphone E a gente também Vai estar Aprendendo Como solicitar Outra maquininha Em breve Tá Eu ainda não sei O dia Que a gente vai solicitar Ela Mas em breve A gente vai poder Solicitar E galera Solicite através Do nosso link Para você ganhar 50 reais De descontos Através Do nosso link E do nosso código Também Tá bom Além do mais Já vai compartilhando Também Nas redes sociais Para que outras pessoas Possam vir E conhecer Aqui o nosso trabalho E galera Quando você se inscrever Não se esquece De ativar o sininho Para você receber As notificações Do sempre Quando tiver Vídeo novo Aí no canal Tá bom Eu sou o Marcos Ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo dia Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri